A oração de hoje, quinta-feira, 14 de junho de 2018, tem por base o texto do Salmo 23, verso 6, que diz Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nesse voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, podemos observar a gratidão do salmista ao agradecer ao Senhor enquanto for vivo, pela bondade, pela fidelidade dEle que nos acompanha. Eu quero desafiar você a fazer a tua oração de gratidão a Deus por tudo que Ele nos fez e nos faz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e continuará a fazer em nossa vida. Nós nunca nos cansaremos de te louvar, te bendizer, te agradecer. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Amém.